Dia 13 de abril no CTG Você vai chorar De tanto rir Stand-up Bagualdo Caldêncio Alô, pô! Você estará perante um sábio Se a função do coração é bater, qual é a função da mão? Se for num churrasco e o coração for de galinha, é melhor não estar batendo Porque a função do coração naquele momento é assar E a função da mão naquele momento é pegar o coração e colocar no espelho Especialista em churrasco Ó, compadre, um petisco Mas o que é que tu fez? Churrasco O seu candidato a presidente do Brasil Tô lançando o projeto Minha Erva Minha Vida Todo cidadão brasileiro tem direito a desconto na erva amada Um verdadeiro Gaúcho Raiz Gaúcho Raiz fala Tomar um mato, assar uma carne, comer uma boia, tomar uma canha, jogar um carteado Gaúcho Desnatado fala Hashtag São Gaúcho Tomar um chimas, fazer um churrasco no fim de... Não perca! Cris Pereira em Stand Up Bagual do Galdêncio Dia 13 de abril no CTG Ingressos, Farmácia Estrela e Posto Cristal Parceiros, Mecânica Três Passos Gráfica Corujinha Hotel Paranoá Churrascaria Cupim Mania Revista Orange Blog do Sigi Vilares Cultura FM Realização Tá louco?